Dá pra fazer piada com tudo, mas algumas coisas vão te encher o seu saco, né? Mas dá pra fazer, dá pra fazer piada com tudo, 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 tudo. Eu nunca pensei em ser comediante, nunca tive referência de comediante. Aí dentro desse trabalho, na CACI que eu trabalhava, tinha um negócio que era se você lê um livro, você ganhava, eu acho que era meio-dia ou um dia de folga. Então tinha que ler o livro, fazer meio um resumo do livro, e assim você ganhava meio-dia de folga. Então eu falei, ah, eu prefiro ler do que trabalhar. Aí o primeiro livro que eu li foi o do Luiz Fernando Veliz, As Mentiras que os Homens Contam. Isso eu tinha acho que 18 anos, 18 ou 19. E aí quando eu li ele, eu fiquei tipo encantado e comecei a pegar gosto pela leitura. Aí algum tempo depois eu fui assistir no teatro. Léo Lins, Fábio Lins, Marco Zeni, Danilo Gentilho e Oscar Filho. E aí eu voltei pra casa e comecei a escrever num blog, que tem até hoje, em padilha.blogspot.com. Aí comecei a escrever meio umas crônicas barra stand-up, inspirado por eles, mas mais pelo Veríssimo. Então eu queria ser mais como o Veríssimo do que como os comediantes que estavam no palco. Eu queria ser um Veríssimo que se apresenta. Final de 2009, comédia de 2010, apareceu uma oportunidade que tinha um cara chamado Jefferson Todor. Aí eu mandei uns textos pra ele e falou, cara, eu não posso julgar, vem aí fazer. Era um lugar pra 30 pessoas, tinha 12 no dia. E aí eu fui e me apresentei, e a galera riu na primeira vez, riu muito, assim. Eu não sei nem explicar o sentimento. Eu tinha 21 anos, tô com 31 agora, nem explicar o sentimento que foi de... Quando eu falei uma coisa, as pessoas riram. Eu tava onde eu queria estar, fazendo o que eu queria fazer. Eu fui meio que, ai caralho, é isso daqui que era pra eu fazer. Então por isso que eu tava enrolando nas outras coisas. Então foi meio uma porta que se abriu. Comecei a postar vídeo no YouTube. Eu comecei a pegar aquele material que eu escrevia e só levava pros bares, e eu comecei a testar ele gravando o que funcionava e eu postava no YouTube. E aí eu comecei a fazer com periodicidade. Então todo domingo eu colocava o vídeo às 8 horas. E algumas pessoas começaram a migrar do Quatro Amigos, ou de outros, ou o Thiago quando eu postava, ou de... chegava de alguma maneira e começou a acompanhar meu trabalho. E aí foi crescendo gradativamente mesmo. Não foi nada de um start. Foi tudo de escreve, testa, posta, as pessoas assistem, pede mais, escreve, testa, posta, e é isso. E as pessoas que assistiam lá viam aquele material e eu sempre divulguei, e sempre bati na tecla que o material que eu escrevo pro vídeo é diferente do material que eu escrevo pro show solo. Então a pessoa podia ver um pouco do que eu sou pra ir assistir totalmente nerd. Então ela fala, pô, eu gostei disso daqui, eu quero ver o todo. E aí eu comecei a fazer esse movimento, comecei a fazer isso e fui crescendo gradativamente mesmo. Sabe qual que é a pior parte de ser pobre? Além de ser pobre, que já é muito ruim, eu acho que era. O pacote todo é ruim. Quando começou a primeira geração do stand-up, salvo exceções, a maioria era de uma classe média e a comédia era de uma observação do comediante pra fora. E aí eu acho que inverteu, que é de fora pra dentro. Então a gente começou a olhar pra nossa situação e depreciar aquilo dali e tentar tirar sarro da vida. Primeiro porque mudou um pouco o estilo da comédia, a gente trouxe mais essa outra coisa, esse outro ponto de vista que talvez não tinha tantos comediantes que vivenciaram e viveram nessa pobreza extrema que a gente chegou a viver. Por mais clichê que seja a frase que o stand-up é a comédia do cotidiano, ela é a comédia do cotidiano. E o cotidiano, o meu cotidiano, o que eu cresci foi esse, foi esse da pobreza. Eu acho que antigamente abordava-se de outra maneira, só que como a comédia evoluiu, a linguagem da comédia do cotidiano também evoluiu. E é por isso, acho que não é nem um filão de, ah, vamos todo mundo falar sobre pobre, que é o pobre, é o que funciona. Não, vamos todo mundo falar sobre a nossa vida. Coincidentemente, todo mundo teve uma vida pobre. Todo mundo, ele foi da quebrada, ele foi não sei o que, ele é negro. Então vamos falar da nossa vida como, a vida como ela é mesmo. As nossas peculiaridades que o brasileiro, ele faz piada com tudo, esse é o ponto positivo, que ele faz piada com tudo e a gente tem muita possibilidade de brincar. Só que tem um lado ruim, que o brasileiro é ruim de aceitar piada também. A gente gosta de zoar, mas não gosta de ser zoado. Então dentro do mesmo aspecto, você tem o ponto positivo e negativo. O ponto positivo é que você tem uma grande gama de coisas pra zoar, e o brasileiro gosta de zoar, mas ele não gosta de quando é zoado. A mina que eu fui conversar, olhou pra mim e falou, você é gay, né? Ela não perguntou, ela afirmou, ela falou, você é gay, né? Eu falei, não. E dei mó apito, não. Eu ficar conhecido dentro de um número grande de pessoas numa bolha que é pequena, foi o fato do meu material mesmo, eu acho, de escrever e postar no YouTube. Eu acho que a quantidade, a frequência, a qualidade também, também tem a identificação de eu falar sobre meu pai, ou falar sobre pobreza, ou a minha mãe, ou algum assunto que eu dava o meu ponto de vista e que as pessoas se identificavam ou concordavam a ponto de começar a mostrar pra outras pessoas. É meio um esquema pirâmide mesmo. Eu falei, moço, eu não sei se você sabe, mas é engraçado, realmente é engraçado, o Di tem feito muita piada a respeito disso, mas de alguma maneira, em algum nível, isso machuca. Porque tem muita gente que sofre por isso, no Brasil tem muita gente que passa por isso. E as pessoas tiveram essa reação, e ela ficou com uma cara de cu. E eu falei, sacanagem, quase te ganei, filha da puta. A galera falou, ei, órfão, é nóis. Dá pra fazer piada com tudo, mas algumas coisas vão te encher o seu saco, né? Mas dá pra fazer, dá pra fazer piada com tudo, 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 tudo. Às vezes você tem que esperar um pouco mais pra poder fazer. Porque dizem que comédia é tragédia, mais tempo, igual comédia, né? Acho que essa, a matemática é isso. Então, espera um pouquinho pra fazer com algumas coisas, mas dá pra fazer piada com tudo. Só que nem todo mundo vai gostar do que você tá fazendo piada com tudo. É isso, esse negócio de agradar as pessoas é muito difícil. Não acho que faz sentido, porque quando eu faço piada com um bagulho de pirâmide, por exemplo, eu tô fazendo piada tirando sarro, não quero que ninguém leve a sério, não tô falando de uma maneira séria. Então, quando uma pessoa me processa por eu estar fazendo uma piada, ela tá levando a sério algo que eu não levei a sério, e que as pessoas que estavam ouvindo também não levaram a sério. E aí ele tá transformando aquilo em algo mais relevante do que é. Então, eu acho que é um imposto, é um direito da pessoa de querer reclamar, de não gostar, de processar. Eu não vejo sentido nenhum quando você processa alguém por piada. Piada, né? Não discurso de ódio. Se a galera não tiver rindo, o comediante não vai continuar fazendo. Se a galera continuar rindo, a gente vai continuar fazendo. A gente é igual cachorro e biscoito. A gente fez uma graça, a pessoa riu, deu um biscoito pra nós, nós vamos fazer mais um. Então, quantas pessoas? Quando parar de dar o biscoito, a gente vai parar de fazer. Isso eu tô falando de palco e de fluxo de consciência das coisas acontecendo. Agora, quando tá sendo escrita a piada testada, aí você é uma loucura controlada, né? Aí você vai ditar qual que é o seu limite e fala, não, sobre isso daqui eu não falo, sobre isso daqui eu não falo, sobre isso daqui eu não falo. Então, isso vai ser pautado e pontuado de uma maneira consciente e uma auto-censura sua mesmo, de, não, sobre isso daqui eu não vou falar, sobre isso daqui eu não vou falar. A piada continua sendo a piada, mas a maneira que as pessoas recebem já não é mais como uma piada. Então, ela deixou de, antigamente era uma piada pra maioria. Hoje em dia é uma piada pra um número menor de pessoas, e aí você vai, antigamente tinha dez pessoas, você contava uma piada. Oito achava engraçado, duas falavam, cara, esse daí tá errado. Aí você falava, tá, mas tem oito pessoas rindo ainda da piada, porque só tem duas que não tá rindo. Hoje em dia tem oito falando que tá errado e duas rindo. Vale a pena pra você, por isso que eu falo que é tudo muito pessoal, além da censura de fora, tem que existir uma auto-censura pra que o comediante pare de fazer. Mas ainda é uma piada, ainda foi escrito no formato de uma piada. É uma piada sem graça, é uma piada que ofende, mas é uma piada. Eu sou o Thiago Ventura, esse é o Márcio Sonato, Di Lopes, Abonso Guadira, um salve, Thiago Carvalho, você faz parte dessa porra, TAMOS SUMO, VENO! Estar no Quatro Amigos, cara, é muito legal, porque a gente tem estilos diferentes de comédia, estilos diferentes de personalidade, de comportamento, então é uma família, literalmente, porque na família, geralmente, você não tem pessoas que são iguais a você, e é ao mesmo tempo que é uma família, é como se você estudasse com a sua família. Porque o colégio era um monte de gente diferente, mas que convergia ali pro sua turminha, sua patota, que falava, ah, a gente gosta muito de comédia, gosta muito de fazer as pessoas assim, então isso nos une. Você tem a coisa de aprender a se desprender, porque você tem, não é só quando você tá no solo, é uma hora você falando, é uma hora das pessoas vendo de você, do Quatro Amigos, você tem 15 minutos, e você vai lá e faz a sua parte, realmente são as quatro partes formando o show completo, e aprendi também, aprendi muito a trabalhar em grupo, no sentido de, se um não for bem, ninguém foi bem, então foi muito bom, é muito bom pra mim, fazer parte do grupo pra entender, é meio que uma metáfora do que é a comédia mesmo, é um monte de gente sozinha, mas que tá indo pro mesmo lugar.